Uma outro riff Então aqui mais um dia a vida do Colossio Porra, essa é a inclinar demais, velho Colossio. Depois de ir pra lá Quase, ela se prepara muito bem Boa! Nunca um monte de miner, né? É assim que você está fazendo Não, não. Ao ficar com muito mais tão bem É, então não está. É, então é a verdade. Tchau, tchau.